Bom dia pessoal do MercadoLivre, vou fazer um vídeo teste aqui do conjunto Sansui, tá à venda? Pré-amplificador C1000, controle de bass, treble, balance, loadness individual, vou deixar tudo no zero aqui pra ir abrindo depois no volume. Pré-motorizado com o volume, tem uma entrada aqui frontal, essa keyboard aqui, que é pra facilitar ligar outro aparelho. Tôner aqui é o T1000 digital, tá funcionando, mas é bom dar uma revisada. O equalizador tá ok, funcionando 100% SE1000, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete bandas por canal. Tem uma entrada externa tape, tape deck, esse tape deck A tá funcionando correto, esse tape precisa trocar a correia do tape B. Tem um LED aqui, indicador VU, igual da potência, do power. O modelo do tape é o D1000W. O modelo do amplificador é o B1000. 75 watts, RMS pro canal e oito. E o CD player é o CDV1000. Ó lá, já fez a leitura, vou mandar ele dar um play aqui. O CDzinho tá lendo também, mas devido a muito tempo de uso, tem hora que ele não lê. Liga, desliga, ele lê de volta. Vamos testar aqui, ó. CD. Muda aqui pra um CD ali, na configuração. Tem esse filtro aqui, High Filter. Processor, é o equalizador, liga, desliga. Desliga, liga. No equalizador também tem um liga, desliga. Tocando aqui do CD, ó. Dá um pause. Play. Liga, desliga, 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 desliga. Liga, desliga, desliga, desliga. I will lay me down. Like a bridge over troubled water. Liga, desliga, desliga, desliga. I will lay me down. Tirar só as pontas, pra perceber a diferença. Dá um ganho no volume aqui. Voltar. Liga, desligar. Liga, desliga. Liga, desliga. Direito. Vamos dar um ganho no treble aqui. Loonness zero. Tchau. Tchau. O pré com entrada fono, turner, CD, tape, VCR, VCR2, tem controle aqui para estéreo ou mono, nós VCR, processador aqui que é para o equalizador exclusivo a entrada, saída para potência, output, duas saídas de tomada. Turner, deck, potência, tem um cooler aqui para resfriamento forçado, original dele, e o CD player. O power é 220 volts, precisa do transformador onde é 110, o tape deck, mesma coisa, o restante 110, 220. O legal toca-fita agora, o turner, o tape. Olha o tape lá. Tape 1 funcionando certinho, tape deck A. Play. A. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso.